Finalmente lançou o filme dos PJ Masks no cinema, vocês estão gostando, filhos? Sim, e você, Corujita, o que você tá achando? Ai, eu tô adorando, mas sabe o que acontece? Eu tô ficando com fome, ainda bem que eu trouxe meu sushi. Você trouxe sushi? Ei, você tem que dividir com a gente, né? Claro, toma aí, pode comer. Ai, eu vou comer tudo isso aqui, ó, filho, toma aqui o sushi, ó, vou colocar aqui pra gente comer, ó, toma aqui, pronto, deixei aqui. E, ah, você trouxe mais alguma coisa, Corujita? É, eu trouxe dinheiro só, pra gente comprar alguma coisa lá em cima, né? É verdade. Deixa nossos filhos aí? Sim, deixa nossos filhos aí, vamos lá comprar alguma coisa. Filho, a gente já volta, viu? Protege a sua irmãzinha. Isso, a gente já volta, não vou lá pra ontem. Vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente encontra alguma coisa gostosa pra comer ali na parte da doceria, né? Vamos sair aqui. Nossa, o filme do PDM é que está muito legal, né, Corujita? Sim, está muito legal. Oi, moço, vamos querer doces. Isso. Vou querer chocolate, vou querer Nutella, vou querer biscoito. Ô, Corujita, quanto de dinheiro você tem aí? Tenho mais de 70 reais, eu já gastei um pouco, né, que eu já comprei aqui. Ah, tá verdade, tá. Olha, tem donuts também, tem até morango com chocolate, você viu? Vou levar morango com chocolate também e uma barra de chocolate, eu comprei tudo. Pronto, já comprou tudo? Já, obrigada, moço. Obrigado, moço, tchau. Ai, ai, vamos lá, deixa eu fechar aqui as cortinas. Ai, ai, Corujita, nossa, eu tô morrendo de fome também. Ainda bem que você comprou esses doces, porque só aquele sushi não ia me encher. É, você sempre é comilão, né, por isso. Oi, filhos, já voltamos. Ai, ai, vamos dividir agora, Corujita. Tá bom, toma aqui esse donut pra você. É, esse bolo, não sei muito bem o que é isso aqui. É o bolo, isso. Nossa, olha também desse bolo, esse bolo a gente pode deixar aqui, ó, pra todo mundo comer. É, aí eu também comprei morangos, que é o preferido da nossa filha. Ah, então dá pra ela, toma, filha, morango. Eu também comprei uma barra de chocolate, né. Ah, esse eu vou dar pro... Não, 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 esse é do bebê menino gato. Tá bom, então eu vou ficar comendo só a minha Nutella. Mas Nutella também é uma delícia. Então, mas aí vocês vão comer tudo, não vão deixar nada pra mim. Eu vou começar pelo sushi. Peraí, será que se a gente passar Nutella no sushi fica gostoso? Claro, eu já fiz isso umas duas vezes e ficou ótimo. Hum, então vamos passar Nutella no sushi. Peraí, então, deixa eu pegar a Nutella, o sushi, eu vou colocar o sushi aqui, ó, pronto. Aí agora passa a Nutella nele e vamos comer. Hum, tá, peraí, deixa eu pegar, deixa eu pôr, pronto. Coloquei. Hum, nossa, tava uma delícia mesmo. E comeu tudo, menino gato. E claro, tava gostoso. Crianças, eu já volto, eu vou ter que dar uma surra no pai de vocês. O quê? Por quê? Você comeu todo o meu sushi. Não, não, você comeu também, não, peraí, você comeu também. Não, não, peraí. Vem aqui, vem aqui. Corujita, faz silêncio, a gente tá no cinema, para com isso, você tá bagunçando. Já acabou o filme, vem aqui. Não, 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 para, para, você tá bagunçando. Não, sai pra lá, sai pra lá. Então, quer saber, vamos todos embora. Chega de filme, deixa eu levar esse bolo, pronto, todo mundo embora. Não, 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 não. Você ainda pegou o bolo pra comer sozinho? É claro que vou comer, o bolo é meu, é meu, é meu, vou me esconder. Ah, é seu? Não, 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 sai daqui, vou me esconder aqui, pronto. Não, sai daqui, sai daqui. Ai, sai daqui, Corujita, aqui é a saída de emergência. Uhul, vou sair daqui. Ai, vou sair daqui, ela nem vai me... Oi, Corujita, Corujita. Oi, eu já vou te pegar, vem aqui. Não, 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 pera, Corujita, é que eu queria te falar uma coisa. Pode falar, tô. É que... Eu vou comer tudo sozinho. Ah, vai sim, claro, vem aqui. Peraí, peraí, eu tenho que dizer uma coisa. Ô, bebê menino gato, vem aqui. Se eu quero te dizer uma coisa... Fica aí, Corujita, tá vendo aquela casa rosa ali, ó? Aquela ali é a casa da ex-namorada do papai. Mas a Corujita não pode saber disso, então não conta pra ela, viu? O que você tá falando aí? Eu ouvi tudo. Eu falei que o papai já tá com sono. Ai, 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 nossa, que sono, tá de noite. Eu ouvi você falando da sua ex-namorada, seu infertinho. Ex-namorada, não, não, ninguém falou isso, não, 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 peraí, ninguém falou isso, não. Ela fala da casa rosa, né? É da menina gata, eu sei. Não, não, é da menina gata, não. Eu tava só brincando, era só brincadeira. Vem aqui, vem aqui. Não, peraí, Corujita, era só brincadeira. Já tá de noite, tá vendo? Olha, você ficou enrolando e aí já ficou de noite. Ah, é por isso que eu já tô com sono e as crianças também. É melhor a gente ir pra casa logo. É verdade, vamos logo pra casa, viu? Olha, nossa, de noite fica muito perigoso aqui pelas ruas, sabia? Eu sei, então vamos rápido porque é perigoso ter crianças fora de casa uma hora dessas. É verdade, já tá quase no dia de Natal. Então a nossa casa já tá toda decorada e muito bonita, né? Sim, porque foi eu que decorei, né? Se eu dependesse de você... Eu decorei também, eu decorei também. E o lagartista me ajudou, olha só, ficou muito, muito top. É, ficou a coisa mais lindinha do mundo. Sim, tá, vamos lá. Porque a porta tá aberta. Eu acho que o lagartista deve ter vindo aqui. Lagartista, lagartista, você tá aqui? O lagartista deve ter vindo aqui e esqueci da porta aberta. Ou então, peraí, quem foi o último a passar pela porta? Foi você, menino gato? Não? Foi. Não, eu disse que não. O bebê Corujita, foi você? Não. Corujita, então, foi você. Você que esqueceu a porta aberta. Não foi eu. Eu fui a primeira a sair e você esqueceu. Eu já tô indo dormir. Tchau pra vocês. Então tá bem, vamos logo todos dormir. Ai, ai, caraca. Tá, então, olha. Será que a gente tem que colocar eles no berço, né? Aí. Mas, peraí. Eu acabei de lembrar, esse bicho é muito alto. A gente precisa colocar um banquinho aí, que eles não conseguem chegar até aí. Ai, deixa eu ver. Ah, então vamos pegar um banco lá embaixo. Hum, deixa eu ver. Tá, vamos pegar aqui, ó, essa cadeira e vou colocar lá pra ajudar eles. E eles também tão muito pesados. A gente não pode ficar mais pegando eles pelo colo, né? Ah, é verdade. Tá. Também peguei uma cadeira aqui pra ajudar. Isso, tá. Então vai lá, bebê menino gato. Isso, muito bem. O que, bebê menino gato? Você também não consegue subir aí? Ah, peraí. Ai, caramba. Olha só, ele disse que também não tá conseguindo subir, ô, Corujita. Sério? Então acho que eu já sei o que a gente pode fazer. Diz, o quê? Ó, peraí. Ô, bebê menino gato, olha. Você ainda não consegue dar super pulos, né? Não, tá. Então, Corujita, me presta aqui as cadeiras. Estão aqui, ó. Olha, já sei, ó. Vamos colocar uma aqui e uma aqui e pronto. Agora ele consegue subir. Corujita, sai daí do caminho, né? Ah, tá. Desculpa. Isso. Pronto. Agora vai lá, bebê menino gato. Isso, isso. Vai lá pra dentro do seu berço que você tem que dormir aí. Muito bem, muito bem. Olha, eu queria ver aqui se o meu pijama tá aqui. Acho que não. O quê? Você esqueceu o pijama lá na outra casa? Esqueci, acredita? Hum, ai, ai. Tá, tá bom. Então, ó. Ô, Corujita, por que você tá aí tentando entrar no berço da nossa filha? Não tô. Eu tava tentando só pular pra minha cama. Já tô aqui. Ai, ai. Tá, tá bom. Tá bom. Então pronto, pessoal. Vamos dormir, gente. Porque já tá muito tarde. E amanhã... Amanhã nossos filhos têm escola. É o primeiro dia de aula, Corujita. Nossa, é verdade. Eu não arrumei a mochila deles. Espera. Eu tenho que arrumar. Deixa eu sair. Não, calma. A gente nem comprou a mochila deles. E agora? A gente pode fazer o seguinte. Amanhã a gente entra lá na sala de aula e fala pro professor que eles vão sem mochila porque a mochila deles caiu dentro do mar. Tá bom. Tudo bem. Então eu vou dormir e descansar porque eu já tô com sono. Isso. Ai, eu também. Então... Ai, ai. Boa noite pra todo mundo, viu? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Mãe, ai. Ainda bem que já tá de dia. E o menino gato ainda não acordou. Menino gato, acorda. Menino gato. Me deixa dormir. Me deixa dormir, corujeta. Só acorda com beijos. Ai, ai. Que que é isso? Que que é isso? Ai, ai. Acordei. Que houve? O que aconteceu aqui? Temos que levar nossos filhos pra escola. Como? É verdade. Vamos, filhos. Vamos. Vem, bebê, corujeta. Vem, bebê, menino gato. Vamos logo. Ai, ai. Caramba. Vamos logo. Tá. Olha, corujeta. Eu acho que a gente vai ter que entrar lá na sala de aula pra falar com os professores porque senão eles vão acabar brigando que a gente não comprou. Os materiais escolares dos nossos filhos, né? Ai, é verdade. Vamos rápido. Senão eles vão se atrasar. É verdade. Vamos. Ai, ai. Caraca, viu? Nossa. Tomara que dê certo. Cadê nossos filhos? O que? Eu acho que eles já devem ter ido correndo. Vamos logo, corujeta. Tá bom. Então vamos. Ai, ai. Caramba. Eu acho que eles foram correndo porque o bebê menino gato falou que tava aprendendo a utilizar a super velocidade de menino gato e a bebê corujeta também, né? Ah, é verdade. Ela tá aprendendo a voar, né? É verdade. É verdade. Olha aí. O bebê menino gato já tá aqui. Cadê o bebê corujeta? Peraí. Ela não tá vindo. Ô, bebê menino gato, a bebê corujeta acordou pra ir pra escola. Não. Ela nem ia acordar pra ir pra escola. Eu acho que ela ficou deitada lá. Ai, eu tenho que correr lá e acordar ela. Ai, caramba. Eu não acredito. Olha só, tá atrasando mais. Ai, ai, caramba. Calma. Eu já tô aqui na casa. Eu tô rápido. Tá bom. Tá bom. Vai logo. Vai voando. Ô, garotinha. Acorda logo. Ai, eu tenho certeza que ela ficou dormindo. Ela é uma dorminhoca, não é, filho? É muito dorminhoca. Agora vamos. Vamos logo. Isso, vamos logo. Eles já estão todos atrasados. Vamos logo. Ai, ai. Pronto. Já chamei ela. Isso, vamos. Ai, ai, caraca. Não acredito. A gente precisa chegar logo na escola. Senão o professor vai brigar com a gente, corujita. Hum, ela já tá vindo. Vamos logo. Então vem logo. Olha, vamos passar por aqui, ó. Vamos passar por aqui pelo restaurante de sushi, que aqui é mais rápido. A gente chega na escola mais rápido, olha. Hum, tá bom. Vamos por aqui, né? Caraca, isso. Vem, vem. Olha, pronto. Nossa. Ai, ai. As aulas já devem estar quase começando. Ó, o sino acabou de tocar. A primeira aula, venham. Vamos, rápido. Qual que é a primeira aula dos nossos filhos? Eu não sei. Eu não sei qual é. Você sabe? Não, não sei. Vamos ter que ir lá e falar com os professores. Peraí, deixa eu ver. Ô, bebê corujita, você sabe qual é? Ela é de matemática? Ah, tá. É de matemática. É de matemática. Tá, é aqui, ó. Pronto. Venham, venham. Aí, o professor já chegou. Oi, professor. Bom dia. A gente trouxe os nossos filhos aqui pro primeiro dia de aula, olha. Isso, isso. Aí, ó. Pronto, pronto. Vai, filha. Senta aí. Isso. Vai, senta aí. Aprende tudo, tá bom? Isso. Senta aí. Você não quer aprender nada? Para, meninas. Tem que aprender, sim. Tem que aprender. Ô, professor, eu e a Corujita, a gente tinha que te falar uma coisa, né, Corujita? Fala pra ele. É que a gente deixou a mochila dos nossos filhos cair dentro do mar, sabe? Isso. E aí, eles não vão poder utilizar os livros hoje, mas a gente vai comprar novos livros e amanhã eles já vão trazer tudo certinho, tá bom, professor? Tá bom? Não tem problema? Então tá bom. Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha. Até logo. Tchau, filha. Até mais, viu? Não faz bagunça. Não faz bagunça. Isso mesmo. Tchau. Ai, ai, caramba, viu? Nossa, tomara que dê tudo certo e eles aprendam tudo direitinho, né, Corujita? Sim, é verdade. Tomara. Caraca, tá. Vamos embora, pois agora os pedimestres precisam salvar o mundo. E aí, já vai. E aí, já vai. E aí, já vai.